Eu tô passando de uma prostituta, ela é linda, aqui eu vou dar Vou de rolê com a prostituta, ela é gata, ela é puta Eu tô passando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Vou de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta Eu viajo nela, eu tiro o ó da comela Não tem jeito, não deixei, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro o ó da comela Meu banco não bata nada no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de louça Eu tô passando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Vou de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta Eu tô passando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Vou de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que puta Eu viajo nela, eu tiro o ó da comela Não tem jeito, não deixei, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro o ó da comela Meu banco não bata nada no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de louça Eu viajo nela, eu tiro o ó da comela Não tem jeito, não deixei, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro o ó da comela Meu banco não bata nada no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de louça É com a saída gravação, a potência do momento Sei que você fala por aí que não Tu naquele pé desce meu coração, mas da madrugada vem me procurar Era só um lance e uma diversão, meu corpo era sua distração Nosso combinado era não ligar Tô sentindo falta da roupa pela casa, da roupa amarrotada Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Eu amo a madrugada, toda descavelada, a planta rebobada Vem me procurar, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Tu naquele pé desce meu coração, mas da madrugada vem me procurar Ou era só um lance e uma distração, meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Tô sentindo falta da roupa pela casa, da roupa amarrotada Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Cada dia na madrugada viu que tava errado Vem me procurar, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pé desce meu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas na madrugada vem me procurar Já tá sentindo falta da roupa pela casa, da cama amarrotada Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Eu amo a madrugada e vi que tava errado, descavelada Vem me procurar, vem me procurar Vem me procurar, vem me procurar Eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Pra mim todo dia é festa Quem quiser que me acompanhe Tô com saúde e eu tô rico Marra de domingo é domingo Marra de domingo é domingo Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Vem da forró agulhada Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Ela só quer encontrar um coração baixinho E também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Tem que parar a nossa vida cada vez com o sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que não eu vou ser bem aqui no escar Te prometo, não te prometo nada Não vai ser tempo e na casa tu me dá roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então deixou o dado da peito Aqui não tem assinatura, a gente fala com o dedinho Fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então deixou o dado da peito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o dedinho Ela só quer encontrar o coração baixinho E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Comparar a nossa vida cada vez o sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que não eu vou ser bem aqui no escar Te prometo, não te prometo nada Não vai ser tempo e na casa tu me dá roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então deixou o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o dedinho Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então deixou o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o dedinho Fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então deixou o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o dedinho Vamos embora com o Joaquim em gravação Nossa senhora vem com o Armando Santo Curtindo aí Enquanto os outros falam a gente liga Enquanto os outros falam a gente ama na cama Não tem espaço pra mais nada O mundo tá tentando afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Vamos bater na cara de quem novidou Andando junto, andando uma sorte Quem diz que a gente não ia dar certo Que nada não tá com nada Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que era só mais um lancinho na semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem doceu contra nós dois quebrou a cara Enquanto os outros falam a gente ama na cama Não tem espaço pra mais nada O mundo tá tentando afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Vamos bater na cara de quem novidou Andando junto, andando uma sorte Quem diz que a gente não ia dar certo Que nada não tá com nada Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que era só mais um lancinho na semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que a gente não ia dar certo Que nada não tá com nada Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem doceu contra nós dois quebrou a cara Bora mais um agosaguinho assim Bota mais um dele assim ó Hoje me bateu uma saudade louca de você Cheguei a imaginar Meu coração doer Ninguém de louca de te encontrar Vou machucando a alma Aí é santo é demais É a que tá machucando e ninguém não vê Machucando a alma O coração doer E do jeito que está só uma solução Vou tentar te ver bar Vou viver de montão Hoje eu vou beber Pra tentar te esquecer Hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Hoje eu me bateu uma saudade louca de te ver Cheguei a imaginar O coração doer O coração doer Deu uma vontade muito louca de te ver O coração doer É a que tá machucando e ninguém não vê Machucando a alma O coração doer E do jeito que está só uma solução O coração doer É a que tá machucando e ninguém não vê O coração doer É a que tá machucando e ninguém não vê Hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra tentar te esquecer Hoje eu vou beber Eu não quero nem saber 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 Eu tô aqui Eu vou lá estou avisando que você não é gatona Toque na galera que hoje vai ter pressão Caso meu cd quebra e resta no paletão Fica comigo uma vez Vou lá estou avisando que você não é gatona Deia um toque na galera que hoje vai ter pressão 把 o meu cd que toca no paletão E eu vou lá estou avisando que eu já tenho um namorado DIN DIN DIN綸 e pra eu já tenho um namorado E aí, me toque na galera que hoje vai ter audição Ó, comecei ter tempo pra rachar no baile Corre com comigo uma vez, atirando onda Avizando que você não é da dona Com comigo uma vez, atirando onda Tô logo avisando que você não é da dona E pode ir na cima de mim Eu vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Tô logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ir na cima de mim Tá com si, tá com si, pega na mão e a sua Tá com si, tá com si, pega na mão e a sua Tá com si, tá com si, pega na mão e a sua Tá com si, tá com si, pega na mão e a sua Faz um tempo que eu tô te olhando Eu não tenho que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Eu vou desenhar em você perceber Já tô ficando estressado mais que o normal Você dança, não quero o meu emocional Tô explodindo no fundo do peito Você tem a força do imenso ou o metal Você dança, não quero o meu emocional Só estar contigo não vai ter mais jeito Devagar, quero balançar no teu pescoço devagar Pouco a pouco eu sei que posso te mostrar Quero balanço dos cabelos, quero ser teu ritmo Mostrar pra minha boca, seu lugar favorito Olha, vai sim, vai sim, vai devagarinho Toma te chegando de pouquinho em pouquinho Você é gordura, toda essa beleza Fazer com uma liça, com delicadeza Tercido, tercido, vem de renalino Toma te pegando de pouquinho em pouquinho Você é gordura, quebra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a peça Há mais um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Já tô ficando excitado, mas que o normal Você dança, não quero o meu emocional Só de estar contigo não vai ter mais jeito Você tem a força do imenso ou metal Você dança, não quero o meu emocional Tô subindo no fundo do peito Olha que devagar Quero respirar, ter desconto devagar Sei que pouco a pouco eu sei que eu posso te mostrar Quero balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostrar pra minha boca Seu lugar favorito Olha, tô assim, tô assim Bem devagarinho Toma te pegando de pouquinho em pouquinho Você é gordura, toda essa beleza Toda essa balança com delicadeza Se tô assim, tô assim Então vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é gordura, toda essa beleza E pra te mostrar o sonho que tem até Manda mais uma assim menina, é bom demais Mais uma assim, ó Hoje eu largo da mulher Opa, maqueijada solteiro Ela vai ver como é A gente faz um desmanteio Hoje eu largo da mulher Com a maqueijada solteiro Ela vai ver como é A gente faz um desmanteio Eu voltei o carro, eu voltei na botinha Já veio um WhatsApp chamando as meninas Tirei minha aliança e coloquei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro E também tem lua de mel Avisa a mulher, adeus, divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Dando pra beijar na boca e fazer amor Tô solteiro e tô que tô Avisa a mulher, adeus, divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Dando pra beijar na boca e fazer amor Tô solteiro e tô que tô Bora, Rosalinho Hoje eu largo da mulher E vou pra maqueijar no solteiro Ela vai ver como é A gente faz um desmanteio Hoje eu largo da mulher E vou pra maqueijar no solteiro Ela vai ver como é A gente faz um desmanteio Eu parei meu carro, eu lavei minha bolichina Dei um WhatsApp, chama nós menina Terei minha aliança, coloque um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulher, adeus, divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Dando pra beijar na boca e fazer amor Tô solteiro e tô que tô Avisa a mulher, adeus, divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Dando pra beijar na boca e fazer amor Tô solteiro e tô que tô A brincadeira da menina putaria na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e esfrego na cara Na cara, na cara A brincadeira da menina putaria na sala Na sala, na sala Pego o danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começa a tomar mer Aí eu beijo amigo com um monte de mulher Tem hora que eu tô com o vaque Tem hora que eu tô em cima O negócio bom é chamego de menina Aí eu fico doido e começa a tomar mer Pego meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô com o vaque Tem hora que eu tô em cima O negócio bom é chamego de menina A brincadeira da menina putaria na sala Pego o danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Mais um, Arceado Minha mulher me pegou Com as ovinha lá em casa De pequenininho na piscina Tomando Red Bull, whisky, vodka e cachaça Minha mulher me pegou Minha mulher me pegou Com as ovinha lá em casa De pequenininho na piscina Tomando Red Bull, whisky, vodka e cachaça Minha mulher me pegou e voltava na segunda Tomando esta feira Tomando esta feira e me pegou com as vagabunda Minha mulher me pegou com as vagabunda Tomando esta feira e me pegou com as vagabunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tomou fogo na casa e a rapariga correu Vixe Maria, a mulher enlouqueceu Tomou fogo na casa e a rapariga correu Tomou fogo na casa e a mulher enlouqueceu De pequenininho na piscina Tomando Red Bull, whisky, vodka e cachaça Minha mulher me pegou Com as ovinha lá em casa De pequenininho na piscina Tomando Red Bull, whisky, vodka e cachaça Minha mulher me pegou e voltava na segunda Outra foi sexta feira e me pegou com as vagabunda Minha mulher me pegou com as vagabunda No jornal a mulher enlouqueceu Leixe Maria, a nariga correu Notícia no jornal, a mulher enlouqueceu Tomou fogo na casa e a rapariga correu Chama o bombeiro Chama a polícia, minha mulher enlouqueceu E oitadana Vixe Maria, a mulher enlouqueceu Tomou fogo na casa e a rapariga correu Chama o bombeiro Chama a polícia, minha mulher me deixou e oitadana Tomou fogo na casa e oitadana Chama o bombeiro Chama a polícia, minha mulher me pegou e oitadana Oitadana Vamos lá Ela não larga dele E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não rodo nada Mas hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga dele E eu não largo dela Ela não larga dele E eu não largo dela E quando chega lá em casa De novo Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga dele E eu não largo dela Ela não larga dele E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não rodo nada Mas hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga dele Ela não larga dele E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ai, rapariga velha Sua mãe Abusou demais Ai, ai Ai, rapariga velha Sua mãe Abusou demais Olha que tem uma rapariga Que não larga do papé Bebe toda hora E só que você minha mulher Tem uma rapariga Que não larga do papé Bebe toda hora Ela não larga dele E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vou parar com um zaguinho assim Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Quando chega lá em casa Quando chega lá em casa E todo mundo dançando mole, mole O rei pegou uma corrinha no canto Saiu rasgando o salão no meio-dinho Os minutos se ouve o bichichar Do agarrado, vem, dizia assim Tu tá querendo, tá? E tá gostando, tá? E tá bonitinho, né? Tu quer o véi, né? Vem, 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 vem E tu vem, vem, sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? E tá gostando, tá? E tá bonitinho, né? E vem, vem, vem E vem, vem, vem E vem, vem, vem Tu sabe o que é que tem Essa lixou Arrocha aí Pega o zaguinho, a produção Fundo barrado, na bomba, não sai da nada E todo mundo dançando mole, mole O rei pegou uma corrinha no canto Saiu rasgando o salão no meio-dinho Os minutos se ouve o bichichar O agarrado, vem, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá bonitinho, né? Tu quer o véi, né? Vem, vem, vem E vem, consegue o que é que tem Tu tá querendo, tá? E tá gostando, tá? Tu tá bonitinho, né? Tu tá maluca, né? E vem, tu vem, vem E vem, vem, vem E vem, vem, consegue o que é que tem Ora, meu sabonete Mas não assim é diferente Olha o pinicado do relinho Olha o pinicado do relinho O pinicado do relinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do relinho Olha o pinicado do relinho, bonitinho Olha o pinicado do relinho Olha o pinicado do relinho, tá todo mundo fazendo o pinicado do relinho O pinicado, pinicado do relinho O pinicado tá ficando sozinho O pinicado, pinicado do relinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do relinho Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou, ainda no meio do salão Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou e nem me segura mais não Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou e ainda no meio do salão Vai e voltou, vai e voltou Vai e voltou e nem me segura mais não Olha o pericado do relinho Olha o pericado do relinho Olha o pericado do relinho Dando todo mundo fazendo o pericado do relinho Olha o pericado do relinho Bonitinho Olha o pericado do relinho Olha o pericado do relinho Dando todo mundo fazendo o pericado do relinho O véio voltou, o véio voltou O véio voltou ainda no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou, ele me segura mais não Isso aqui é nova, senhor Obrigado, Gonzaguinha, não fazia saiteira Essa é minha, hein, autoria Isso assim, ó Bora, bebê, bora dançar Bora tomar mais uma, bora se brinhar Joga a mão pra cima e deixa de besteira Bora dançar com a roupa E hoje é sexta-feira A minha mulher, ela me abanandou É na sexta-feira, solteiro eu estou Eu não tô nem aí, não tô nem ligando Apenas começou, eu sei de semana A minha mulher, ela me abanandou É na sexta-feira, solteiro eu estou Eu não tô nem aí, não tô nem ligando É na sexta-feira, solteiro eu estou É fim de semana, eu digo bora, bebê Bora dançar, bora tomar mais uma, bora se brinhar Joga a mão pra cima e deixa de besteira Bora dançar com a roupa E hoje é sexta-feira Olha a minha mulher, ela me abanandou É na sexta-feira, solteiro eu estou Eu não tô nem aí, não tô nem ligando Apenas começou, o meu fim de semana Eu digo a minha mulher, ela me abanandou É na sexta-feira, solteiro eu estou Eu não tô nem aí, eu não tô nem ligando Apenas começou, o meu fim de semana Eu digo bora, bebê Bora dançar, bora tomar mais uma, bora se brinhar Joga a mão pra cima e deixa de besteira Bora Gonzaguinho, que hoje é sexta-feira Pra social, pra todos os bares que contratam Sala e show aí, divulga nosso trabalho Gonzaguinho, Produções, evento Produção moral, dá pra sonho Eu digo a minha mulher, ela me abanandou É na sexta-feira, solteiro eu estou Eu não tô nem aí, eu não tenho nem ligando Apenas começou, o meu fim de semana Bora beber, bora dançar Bora tomar mais uma, bora se brinhar Joga a mão pra cima e deixa de besteira Bora dançar com a rock Hoje é sexta-feira, a minha mulher, ela me abanandou É na sexta-feira, solteiro eu estou Eu não tô nem aí, eu não tenho nem ligando Apenas começou, o meu fim de semana Obrigado Gonzaguinho Apenas começou, o meu fim de semana Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí